O meu meio, o meu meio puxei Mano, vou desmocar Cadê o corpo que eu botei? Tô perto do céu aí Eu não tava falando nada até agora, né, velho? Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um dedo Eu percebi que a gente tinha uma jet no time quando eu dei tab agora, velho Caralho! Vini!